A gente vai pra Campo Grande agora, conversar com a Ingrid Rocha, que vem falando da Xepa, da vacina infantil contra a Covid-19 lá na capital. Ingrid, bom dia, minha querida, como que cê tá? Bom dia, Rúdia, bom dia também pra toda a sua audiência. Eu tô bem, e você? Bem, graças a Deus. Cê tá legal, tá bem, recuperada, zero bala agora pra continuar o trabalho de informar a população? Recuperada, Rúdia. A minha garganta é um problema que eu já tenho há alguns anos, então ela demora um pouquinho mais, mas já tá quase 100%. E eu super entendo, viu? Já tive muitos problemas na garganta, inclusive já tive até um pequeno nódulo nas pregas vocais, que precisou aí ficar um tempo afastado do trabalho, mas tô recuperado, tô recuperado, graças a Deus. Bom, vamos falar da Xepa, né? Isso, Rúdia. Aqui em Campo Grande, a partir de agora, a Xepa está disponível também para crianças de 5 a 12 anos. As Xepas seriam doses que sobram no final do dia e podem, então, agora ser aplicadas neste público, nesta faixa etária. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Campo Grande, as unidades da capital receberam orientação para que, no fim do expediente, elas entrem em contato com os pais ou responsáveis dessas crianças, informando sobre a disponibilidade do imunizante. Vale destacar que este contato é feito principalmente com os adultos que costumam utilizar a unidade de saúde na região onde reside. Então, só lembrando, no ano passado, quando começou a vacinação contra a Covid-19, aqui em Mato Grosso do Sul, muitas pessoas procuraram os pontos de vacinação, muitos adultos que poderiam se vacinar procuraram os pontos de vacinação para receber o imunizante. Alguns até mesmo madrugaram na fila para serem vacinados. E agora, então, está liberada a vacinação, a Xepa para as crianças também, de 5 a 11 anos, aqui em Campo Grande. Aqui na capital, a vacinação contra a Covid-19, neste público, começou no último dia 15, e do dia 15 até o dia 17 de janeiro, 1.423 crianças entre 5 e 11 anos foram vacinadas, segundo dados da Secretaria. Então, Rúdi, hoje a nossa equipe foi para as ruas de Campo Grande para acompanhar, para ver como que está a vacinação das crianças. Algumas imagens estão passando aí na tela, segundo informações da nossa equipe, a procura foi baixa agora pela manhã, mas na parte da tarde tem mais vacinação. Sobrando vacinas, sobrando doses, então elas podem ser aplicadas em outras crianças. Até o momento aqui, crianças a partir dos 10 anos estão sendo vacinadas, então, digamos, sobrou doses, aí a pessoa tem um filho ou é responsável por uma criança que tem 5, 6, 7, 8 ou 9 anos. Essa pessoa pode procurar a unidade de saúde no final do dia, e se tiver disponibilidade, se as doses, tiver doses sobrando, pode realizar a vacinação desta criança. Então, a chipa da vacinação já está funcionando aqui na capital e mais de 1.400 crianças já foram imunizadas. A expectativa é que 90 mil crianças aqui em Campo Grande sejam vacinadas contra a Covid-19, e até o momento, pouco mais de 13 mil crianças foram cadastradas para serem vacinadas. Então, só reforçando, em relação a crianças que receberam a vacina, que foram imunizadas, temos pouco mais de 1.400 aqui em Campo Grande até o momento, Rude. Perfeito, Ingrid. Muito obrigado pelas suas informações e reforço aqui, então, a importância da conscientização dos pais, dos responsáveis, por crianças de 5 a 11 anos, de levar a criançada, então, para tomar a vacina. Ingrid, obrigado. Um forte abraço, viu? Tamo junto.